Fala rapaziada da Central do Timão, estamos aqui com o professor Renato. Queria que você fizesse uma análise, professor, da partida de hoje. Bom, primeiro, boa tarde. Sobre o jogo de hoje, nós buscamos o resultado a todo momento. Tivemos nove trocas, a gente preferiu poupar alguns jogadores que tiveram um desgaste muito grande no jogo contra o Atlético. Buscamos o gol o tempo inteiro, perdemos inúmeras chances de gol. O jogo era para ter finalizado o jogo com cinco minutos de jogo. Onde já chutamos duas bolas na trave, tentamos de todas as formas. Só que o futebol assim mesmo, infelizmente, eles acharam um gol no final. E agora é descansar, trabalhar, aprimorar essas finalizações para a próxima partida. E além disso, o que você acha que faltou ali? Acho que faltou um pouco de calma para a molecada, para definir o jogo, apesar que o goleiro fez algumas boas defesas aqui também. Mas você acha que faltou isso, um pouquinho mais de tranquilidade? Acho que tudo é experiência. Faltou muitas vezes, são jovens, são meninos de 17 anos. E faltou também um pouco de experiência para a gente finalizar com calma, a ansiedade deles por serem jovens. Não é normal, é uma derrota que dói, que sangra. Mas nesses momentos que a gente tem que ter resiliência e aprender com o que aconteceu para não errar novamente. E o que passar para a molecada agora, quando a gente tem um confronto importante na próxima quarta-feira, diante a equipe do Grêmio, fora de casa pelo Brasileirão da modalidade. Então o que passar para eles para não se repetir o que aconteceu aqui hoje na Fazendinha, fora de casa? É entender um pouco mais do momento, entender o que aconteceu, as dores que nós tivemos e ter atenção. Eu prego para eles, eu bato para eles o tempo inteiro, atenção, atenção, atenção. E nós não podemos ter um minuto de descuido. Do mesmo jeito que um time grande é agressivo, um time grande pode sofrer revés como aconteceu, por falta de atenção. Então é ter atenção, é estar focado, é descansar agora. E a partir de segunda-feira, aprimorar as finalizações para a gente ter sucesso contra o Grêmio. Valeu, obrigado.